Depois de ter participado no AX Trail, hoje é dia de descanso e de vermos como o Trail Running também pode ser um desporto de família. Durante uma prova como esta, basta olhar à nossa volta para vermos como a junção da corrida com a natureza torna o Trail Running na atividade perfeita para fazer em família. E em mais nenhum lugar, isso é tão verdade como aqui nas aldeias do Xisto, com desafios para todas as idades, incluindo os mais novos, onde se procura incutir o gosto pelo exercício e sensibilizar para a importância da preservação ambiental. Também são cada vez mais as iniciativas que promovem a inclusão, com provas para pessoas com deficiência motora, sensorial ou mental. No fundo, tudo isto é uma proposta irrecusável. Por isso desafiem a vossa família e os amigos e divirtam-se. Bons trilhos! Tchau, tchau!